E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui no SoundReact Dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primo Yuri O nome do canal é Los Primos Irmanos E o link tá aí embaixo na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir aqui um vídeo que tá sendo muito pedido Pela galera lá no Twitter E o nome do vídeo é Rap do Obito Lá do canal TFC Spy Raps Então vamos lá, né? Um, dois, três Mais uma música triste Cara, não precisava da introdução tão longa assim Mas vamos lá A alma quebrada por dentro por fora Eu não sou o mesmo do mundo da escuridão Eu nunca saí liso Eu amava alguém que me menosprezava Acabou sendo matada por alguém que ela amava Sofrimento diferente, conhecido só por dor Por causa da minha fúria eu despedi O Nekio, esmagado pela pedra O Novo Obito nasceu O Jaringã e sua face pra Kakashi ele deu Alguém morreu, mas sua morte eu vingarei Da Kakashi vai pra dar ele tirou quem eu amei Muita dor, sofrimento, o chão achei Morreu meu peito, voltei como Tobe Dessa vez faço direito Madara me encontrou, me salvou, me treinou agora Essa máscara é onde eu escondo a minha dor De Obito para Tobe é paz, não existe mais Se quiser uma coisa bem feita, você mesmo faz Mas sofrendo quase morrendo pra alguém que eu nunca me amou Vou fazer todo o sofrer com meu Mangekyou Mangekyou Sharingan Tenho que orgulhar meu clã Se olhar para os meus olhos não há feira amanhã Consegui a parte, sou que o homem infinito Um dia vou ver o mundo como nunca tinha visto O plano da lua é o plano perfeito Dessa vez eu vejo o mundo, tudo do meu jeito Olhe só, minha vida sigo vivendo por fora Não sou o mesmo por dentro e eu tô morrendo Posso parecer normal, mas por dentro escondo mal tarde Quando eu penso em ser rocão eu fujo da realidade Olhe só, minha vida sigo vivendo por fora Não sou o mesmo por dentro e eu tô morrendo Posso parecer normal, mas por dentro escondo maldade Quando eu penso em ser rocão eu fujo da realidade Então destruição, esse é o meu destino Eu não vou treinar, até Kakashi não estar mais vivo A vingança me consola, meu ódio me faz seguir em frente Eu não quero um mundo normal, eu quero um mundo diferente Eles tiraram quem mais me contava na minha vida Desde então, nesse momento, minha vida foi sofrida Por mais que eu tente, o passado não vai mudar Mas para eu me vingar, Kakashi, eu tenho que matar Invencível, Jinchurik, minha dor é inexplicável Jinchurik, desce as caldas com força incomparável Eu sou o líder da Katsugi, a paz não existe Eu gosto de ficar sozinho nesse mundo triste Um garoto iludido, achando que o mundo pode mudar Em meio a guerra, veio do mal se libertar O plano da lua, é o plano perfeito Dessa vez eu vejo o mundo, todo do meu jeito Com o olho só, minha vida sigo vivendo por fora Não sou o mesmo por dentro, eu tô morrendo Posso parecer normal, mas por dentro escondo maldade Quando eu penso em ser louca, eu fujo da realidade Com o olho só, minha vida sigo vivendo por fora Não sou o mesmo por dentro, eu tô morrendo Posso parecer normal, mas por dentro escondo maldade Quando eu penso em ser louca, eu fujo da realidade É Obdutir TFC Hashtag 1k Vamos lá Tamo junto É, tamo junto Vamos lá cara Primeiramente, a letra sua ficou legal A ideia que você quis passar com a tua letra ficou interessante Você contou bem legal um pouquinho a história do Obito Muitas coisas da tua letra eu achei legal Agora tem umas coisinhas aqui pra poder te dar umas dicas Pra ver se você melhora Vamos lá Trabalha muito a tua métrica Você tá escrevendo algumas rimas que elas estão com espaçamento bom pra cada um dos versos ali Só que você não tá sabendo separar bonitinho as sílabas pra poder distribuir da melhor forma possível Aí tem verso que tá legal, tem verso que tá muito embolado, tem verso que tá devagar Aí fica um pouco confuso Aí só uma coisa Mais uma dica aqui É tomar cuidado com as legendas Eu percebi algumas palavras erradas E é como eu já falei pra alguns caras aqui que fazem app pro YouTube Passa a letra num corretor ortográfico antes de jogar pro vídeo Porque isso demonstra que você tá interessado Você tá sendo dedicado mesmo em colocar o melhor possível Porque se uma pessoa que souber bem de português assim Ver essas letras com um pouquinho de erro Algumas palavras com alguns erros de português Ela não vai pensar tão bem, entendeu? Vai não achar tão legal da tua parte Você tá usando um programa de computador Você poderia estar usando muito bem o corretor ortográfico Pra poder corrigir essas pequenas falhas que estão na letra Mas chorando isso pra mim tá tudo bem É como eu falei A tua letra ficou legal Mas você precisa trabalhar a tua métrica E os erros de ortografia aí na legenda da letra da música, beleza? Bom galerinhas Se você curtiu esse vídeo dá um like Aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom galerinha Essa foi a minha reação ao rap do Obito Lá do canal do TFC Spy Rap Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo